O Chile está a ser assolado por violentos incêndios florestais. Próximo da cidade costeira de Vinha del Mar, o fogo ficou descontrolado. O governo decretou o estado de emergência e ordenou a evacuação de cinco áreas residenciais. Duas pessoas morreram e mais de 400 casas arderam. As chamas já consumiram mais de 110 hectares. As autoridades pedem às populações para usarem máscaras ou t-shirts molhadas para protegerem as vias respiratórias, dada a forte concentração de fumo. Para além de Vinha del Mar, também o porto de Ventenas foi tomado pelo fogo na quinta-feira. O incêndio deflagrou próximo de uma refinaria e uma fundição pertencentes à Companhia Mineira Estatal Codelco, o maior produtor mundial de cobre.